Notícias. Interativa. Agilidade na informação. Oferecimento Thor Bike Center. Venha conhecer a loja e está com muitas novidades do mundo das bikes. Thor Bike Center. O sonho nunca acaba. Avenida Norberto Schwartz, número 512, ao lado da Papilaria Brasil Escolar. Thor Bike Center. Estamos na propriedade de Carlos Salvadori, aqui próximo ao frigorífico em Água Boa, MT-240. Estamos aqui com a primeira amostra, colheita de milho. E a colheita está iniciando em Água Boa. É a segunda safra. Cerca de 40 mil hectares com milho plantados no município. Aliás, a cada ano a área com milho vem crescendo. Importante para a economia do município. Gera emprego e renda. Gera FETAB, arrecadação de impostos. Gera também o quê? O transporte gera combustível. Gera também, para o setor da economia, a visitação em farmácias, em mercados. Porque motorista que transporta a colheita do milho também se insere nesse contexto. A colheita do milho safrinha em Água Boa já está valendo. Carlos Salvadori, quantos hectares você plantou com milho aqui próximo ao frigorífico? Inácio, aqui foram plantados 120 hectares. E você espera produzir quanto de milho? Em torno de 100 a 110 sacos, né? Então a sua lavoura escapou da seca? Ela teve dois veranicos aqui de 15 dias. Mas eu acho que se não fosse veranico, ela poderia ter produzido mais, né? Mas acho que 100 a 110 ela vai produzir tranquilamente. Agrônomo Cláudio Preto dando assistência técnica. Isso é fundamental para sempre termos uma boa produtividade na safrinha do milho. Assim, aqui é uma lavoura que foi utilizada na tecnologia média, né? É uma lavoura que se fosse utilizada em uma tecnologia maior e plantada dentro da janela uns dias, uns 10 dias antes, poderia produzir 140, 150 sacos por hectare ou até mais. Mas aqui como foi uma lavoura de tecnologia média e plantada um pouquinho já saindo da janela, então ela está atingindo essa média de 110, 115 sacos por hectare mais ou menos. Cláudio Preto, aqui eu tenho uma espiga de milho boa, que rende uma boa produtividade. Mas você tem em mãos também uma espiga de milho que foi atacada por uma praga. Qual é a praga, Cláudio? É uma praga que surgiu aí agora, a cigarrinha. Uma cigarrinha que está atacando a cultura do milho, que está causando esses danos aqui, né? Ela acaba sugando a planta e injeta uma toxina, alguma coisa que faz com que a planta fique mais... que a espiga acaba ficando menor, né? Grandes prejuízos podem ocorrer se não houver o controle dessa praga. Quer saber tudo o que rola na região? Acesse noticiasinterativa.com.br Acesse noticiasinterativa.com.br